. Bem, gente, bom dia! Para quem não sabe, eu sou o Charles. Era para ter apresentado antes, mas por motivos de causa maior, a gente trocou. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre como a gente usa o Debian, a Naturadex, o porquê que a gente usa e porquê que a gente está aqui, aliás, até como empresa e patrocinando o evento e tudo mais. Então, basicamente, eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, porquê que eu estou aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre a Toradex, depois sobre o Torais, que é o sistema operacional que a gente faz lá. Vou falar um pouquinho sobre containers e a parte de empacotamento de software também que a gente faz, e algumas outras coisas mais legais ou adicionais que a gente faz lá. Depois a gente vai ter um tempo para perguntas. Essa apresentação era para ser um horário de 30 minutos. Eu acabei trocando para esse horário de uma hora, então a gente vai ter bastante tempo para perguntas. Então, fiquem à vontade. Bem, então primeiro, quem sou eu? E aí essa pergunta às vezes é difícil. A gente paga, sei lá, psicólogo, psiquiatra, tudo para responder isso, muito caro. Mas eu vou tentar resumir aqui. Eu fiz engenharia de computação lá em São Carlos. E lá eu participei do grupo de segurança de informação e fui membro do grupo de software livre lá. Então esse foi um evento que a gente fez, que foi a release party do Fedora em 2022, eu acho. Provavelmente. Isso, 2022. E é um grupo bem legal. Está mais parado hoje em dia, mas a gente é bastante ativo também nos grupos online. E eu também sou um contribuidor DEBA. Então eu trabalho com a parte de empacotamento. Eu comecei a empacotar em 2020. Hoje eu sou um DM, ou seja, sou um DEBA maintainer, um membro oficial do projeto. Só que eu também contribuo com a parte de tradução e algumas outras coisas. Hoje em dia eu estou contribuindo um pouquinho para o time de publicidade. Aliás, se vocês viram micro-news rolando aí do DEBA, fui eu que ajudei a submeter lá. E, bem, eu acho que já falaram até um pouco ontem sobre contribuidores irem para a DebConf, que na verdade é a conferência mundial do Debian, que acontece uma vez por ano. Em 2022 eu fui. Foi a primeira vez que eu fui. E fui lá em Kosovo, no leste europeu. E foi bem legal que eu conheci de fato toda essa galera que está aí, o Kanashiro, o Paulo, o Sérgio, todo mundo eu conheci lá. A primeira vez. E aí depois, tipo, em 2023 eu fui na Índia também. E a gente vai sempre para se encontrar também. E a gente foi em Brasília, na mini DebConf do ano passado. Então sempre são eventos bem legais para rever o pessoal e falar um pouco de software livre e Debian. E recentemente, não tão recente mais, mas eu comecei como estagiário na Toradex. Aliás, um dos motivos de eu ser contratado lá é porque eu já trabalhava com Debian, eu já sabia empacotar, eu já fazia coisas com Debian. Então foi um dos diferenciais. Acho que vai um pouco do que o Giovanni falou ontem, que participar, empacotar, participar da comunidade você ganha experiência e isso é reconhecido depois. E hoje em dia eu fui efetivado e eu trabalho lá o tempo todo, full time. E é bem legal, bem desafiador também. Agora é a vez de vocês falarem um pouco de vocês, para eu saber também, conhecer um pouquinho de vocês. Então vamos fazer algumas perguntas para vocês e eu vou pedir para vocês levantarem a mão se a resposta for sim. A primeira é quem é da área de exatas? Legal, todo mundo, praticamente, da hora. Quem é da área de computação especificamente? Tá, vou diminuir um pouco. Tá, como já teve palestra do Leon aqui no Flisol, então, por favor, para responder essas perguntas, considerem tudo antes de sábado, até quem vocês eram na sexta-feira. Quem conhece sistemas embarcados? Tá, diminuiu um pouco mais, legal. Agora quem já usou sistemas embarcados? Tá, legal. Agora, quem já conhece o Debian? Antes de sexta-feira, hein, gente? Boa. Ainda bem que você levantou a mão. E quem já usou o Debian, usa o Debian no dia-a-dia? Legal, da hora. Alguém usou algum derivado? No Debian, Ubuntu, Linux Mint, pá. Legal. Tá, tá, já deu para ter uma ideia. E quem já usou o Debian em sistemas embarcados? Da hora. Boa. Legal. Então, vou falar um pouquinho da Toradex, porque essas coisas andam juntos. Sistemas embarcados, eu, Debian, Toradex. A Toradex é uma empresa que fabrica sistemas embarcados, majoritariamente fabricando esses caras, que são os computadores em módulo. Todos os nossos computadores em módulo são da arquitetura ARM. Então, nesses caras, você tem um SOC aqui, que é um chip que tem o processador, mais algumas coisas associadas ao processamento de sinais, tudo aqui dentro desse chipzinho. E aí a gente vem, monta o PCB, projeta o PCB, coloca memória RAM, memória MMC, Flash, chip de Wi-Fi, etc., mais algumas coisas adicionais. E eles vêm nesses modelinhos de... parece um... tipo um módulo de memória RAM que você conecta nas coisas. Essa é a ideia. A gente pega esses caras e conecta numa placa base, que tem a parte de conectividade. Depois eu tenho umas fotos deles encaixados, eu trouxe aqui também, no fim da apresentação, se vocês quiserem vir aqui para mostrar. Apesar que eu já mostrei para algumas pessoas no domingo, lá no Hack Lab. Então, essa é a principal área de atuação da Toradex, foi aí que ela surgiu. Mas, mais recentemente também, a gente está trabalhando com o desenvolvimento de software. E software para esses caras embarcados, principalmente. O Torais é o sistema operacional que a gente faz lá na Toradex, mas esses módulos também suportam outras coisas baseadas em Linux, Windows e Android. A parte importante é ter ali em cima. E não só isso, como a gente vende os módulos, a gente customiza um sistema operacional para eles. A gente também faz a parte de serviços em nuvem. Então, para você fazer monitoramento desses módulos, como eles estão. Fazer atualização de software por módulo, fazer atualização de aplicação por módulo. Então, várias coisas que a Toradex faz. Eu, particularmente, trabalho mais nessa parte do software. Desenvolvendo ali a parte de Torais, containers, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Assim, se alguém tiver alguma dúvida e já quiser falar agora, tudo bem. Se não, pode ser para o final. Então, é só levantar a mão e falar a pergunta que eu repito para a galera que está assistindo e respondo ela. Então, algumas aplicações típicas, porque a gente fabrica esses caras aqui, mas esses caras não são, de fato, o produto final. Normalmente, a gente vende para outras empresas que fabricam alguma coisa, colocam esses módulos dentro e aí sim você tem o produto final. Então, podem ser produtos da área da saúde. Então, por exemplo, respiradores, sistema de monitoramento de pressão, aplicação de anestesia, tudo porque esses caras precisam de alguma coisa para fazer controle, sensoriamento, análise de dados. E é o que normalmente esses nossos módulos fazem. Também pode ser automação ou robótica. Então, na indústria tem bastante coisa, braços robóticos e várias outras coisas. transporte, logística, agricultura, também máquinas de agricultura fazem censureamento, fazem análise das imagens para fazer o despejo dos defensores agrícolas, os famosos agrotóxicos. Então, energias renováveis e cidades inteligentes, hoje em dia, que estão acontecendo ao nosso redor. E aí, como que isso funciona? Você vende o módulo, o módulo faz o quê? Sem um sistema operacional, sem alguma coisa, nada. Por isso que na Toradex a gente criou um sistema operacional para as nossas plaquinhas, para entregar para os clientes, para eles já poderem começar a desenvolver o produto deles de algum jeito que seja fácil, rápido e que seja simples. Porque quem já mexeu com sistemas embarcados, principalmente sistemas embarcados que não têm tanta documentação, o suporte sabe que é bem complicado. E a nossa ideia é que não seja tão complicado usar os nossos módulos e desenvolver os produtos com os módulos da Toradex. Por isso a gente queria um sistema operacional que fosse simples, que fosse enxuto, que fosse fácil de usar, e que fosse uma plataforma padrão que todo mundo conhece, e usando uma ferramenta de construção que a gente tem no mundo dos sistemas embarcados, que é o Yocto. E claramente isso é impossível, porque se você sabe Yocto, se você já usou Yocto, você sabe que é complicado, que é difícil. Só que existe uma plataforma que é simples, que até enxuta, é fácil de usar e com certeza é uma plataforma padrão que todo mundo conhece. Até o Greg, que é um dos mantenedores principais do Kernel, falou que o Debian é o cara mais utilizado no ecossistema Linux. Servidores e etc. é um dos mais testados, é um dos mais utilizados. Então todo mundo conhece o Debian, todo mundo sabe o que é um apt install, sabe o que é um apt update, sabe como essas coisas funcionam, como que o sistema funciona. Então, como que a gente pode unir essas duas coisas? A gente quer usar o Debian, porque todo mundo conhece, todo mundo sabe usar. Só que a gente também quer um sistema enxuto. E aí a gente pode usar containers para mais ou menos fazer essas coisas acontecerem. Então a gente tem um sistema básico, que é o Torizon, que é bem enxuto, construído com Yocto, etc. E as pessoas podem usar containers em cima dele, porque ele tem um runtime de containers. E aí as pessoas podem usar containers baseados em Debian, que é o que elas já conhecem, que elas já usam, para desenvolver as aplicações delas de um jeito bem fácil. Então vamos falar um pouquinho bem rápido de containers, porque teoricamente meu tempo já estava acabando, mas como estendeu, está tudo bem. Eu posso enrolar um pouco. A ideia bem básica para vocês dos containers é você conseguir rodar uma aplicação em um ambiente isolado, e que contém todas as dependências daqueles caras, daquela aplicação que você está usando. Então basicamente você vai ter algo parecido com esses caras aqui. Você vai ter o seu sistema operacional básico que está rodando lá. Você vai ter o seu container runtime, que vai ser responsável por gerir e lançar esses containers, etc. E você vai ter os containers em si. Lá você tem um sistema de arquivos base daquele container, as bibliotecas que as suas aplicações vão utilizar, e você pode ter suas aplicações por cima. Então cada um desses caras vai utilizar uma boa parte do sistema operacional, aqui quando estou falando de sistema operacional também estou pensando no kernel, vai usar o kernel do sistema operacional para fazer a comunicação com o hardware. Mas é uma camada relativamente simples e sem tanto custo para você rodar. Como contraponto, a gente pode ter também um sistema operacional que roda um sistema supervisor, e você pode rodar aqui vários outros sistemas operacionais. Mas aí você roda o sistema operacional inteiro, e isso inclui kernel e todas as outras coisas. Isso é um pouco mais caro, um pouco mais custoso e um pouco mais lento no final. Mas os containers são uma alternativa para isso. E como eu estava falando, eles compartilham também o kernel. Então é uma forma, tem uma relativa vantagem e desvantagem boa para a gente. E aí você usa alguns softwares que fazem essa parte aqui do container runtime, e não só a parte do runtime, mas de gerenciamento, construção desses containers, etc. Alguns deles são docker, podman, mais recentemente o incos também, que trabalha com essa parte de containers, mas também pode trabalhar com VM e tal. É um negócio bem legal. E alguma dúvida sobre essa parte? Tá, legal. Lá na Toradex a gente tem algumas coisas, a gente tem documentação como fazer isso. Mas basicamente a gente tira vantagem da parte de cgroups e algumas outras coisas que o kernel dá para a gente, que a gente consegue fazer, por exemplo, de dentro de um container, você acessar gp, input-output, pinagem, até rodar a interface gráfica de dentro do container, a gente faz isso lá. Então dá para você subir um container rodando o Weston, que é uma das interfaces que estão aí para rodar o Wayland. Você compartilha o socket do Wayland com o bind-bound e você cria outro container com uma aplicação que também tem acesso a esse socket. e aí você consegue mostrar coisas no display e tal, mas você também consegue acessar parte de pinagem, analógica digital e tal. Você também consegue fazer isso dentro do container. Só que é mais chatinho, você precisa tomar alguns cuidados, você precisa expor o device lá no barra dev, você precisa dar cgroups rules certas para o seu container, as permissões. Então dá para fazer. Era essa a pergunta? A pergunta, desculpe, que eu devia ter falado no começo, é como acessar o hardware ou fazer coisas mais de acesso em hardware mesmo de dentro do container. Isso é possível? É? É possível. Legal, agora vamos falar da nossa parte que interessa, que é a parte do Debian. Por que a gente usa containers base Debian? Cara, o Debian é um projeto muito grande, muito antigo. Vocês estão vendo que eu estou com a camisa do Debian de 30 anos. Então o Debian tem, hoje em dia, já mais de 30 anos. Então as pessoas desenvolvem e testam em cima desse sistema por muito e muito tempo. Você também, se você conhece um pouco dessa área de embarcado, você sabe que tem a Raspberry Pi, que é uma das mais famosas, que é um sisteminha, a gente fala de placa única ou SBC. E, por padrão, a Raspberry roda uma distro derivada do Debian. É um Debian um pouco customizado com as coisas que eles precisam. Tem a BeagleBoard também, que é uma outra fabricante de plaquinhas. Eles também disponibilizam, normalmente, Debian e Ubuntu para as placas deles. E também uma build de Octo, normalmente, mas não é sempre. Então o Debian em si, quando a gente fala de sistemas embarcados, é uma das coisas mais famosas. Óbvio que quando a gente está falando de sistemas embarcados, que estão rodando o sistema operacional. Eu não estou exatamente falando de microcontroladores aqui, que você tem que fazer as coisas na mão e etc. E assim, eu como DM, e certamente tem outras pessoas que vão ter que concordar, que o Debian é muito estável, seguro e familiar. Todo mundo conhece. A gente aplica correções de segurança na versão estável do Debian. A gente aplica também nas versões que são as antigas estáveis, então as mais antigas. E a gente faz todo esse trabalho. Então o Debian é muito legal de ser utilizado. Além disso, existem iniciativas de suporte para o Debian. Por padrão, a gente suporta a versão estável por três anos, a partir de quando ela é lançada. A gente também tenta fazer por até cinco anos, que é o LTS. E tem algumas empresas, na verdade, as empresas estão fazendo esse suporte para cinco anos e dez anos para a versão estável. Então eu acho que eu vi alguém falando sobre isso aqui, eu não lembro se foi na do Eriberto, se foi em alguma outra palestra, mas tem o Giovanni, talvez, falando da Frixion e que faz isso. Mas então existe esse suporte de longo prazo para o Debian. Então as empresas podem pagar para isso acontecer. E assim, eu acho que todo mundo já viu isso. Um APT install, alguma coisa, qualquer coisa, existe no Debian. Se não existe no Debian, alguém está fazendo um ponto Debian para aquilo. Então é uma ferramenta muito conhecida. é muito fácil de usar e todo mundo realmente sabe. Como eu estava falando, a mais famosa dessas plaquinhas, hoje em dia, é a Raspberry Pi. Ela é um computador de placa única, então ele tem o SAC aqui com processador, tem chip, memória RAM, memória flash ou MMC, whatever. E também tem a parte de conectividade, tudo numa placa. Em contraponto aos nossos que você tem essa parte aqui, da parte de processamento no módulo, e você encaixa numa placa básica que tem essa parte de conectividade, que são os Ethernet port, USB e outras coisas. E como a gente faz lá na Toradex? Como que a gente usa o Debian? A gente pega os containers base do Debian, que são feitos não oficialmente, mas por pessoas ligadas ao projeto. E a gente começa a derivar desses caras, desse Debian, instalando coisas que a gente precisa, aplicações que a gente precisa, para no fim poder disponibilizar um container para os nossos clientes, para eles poderem construir a aplicação deles sobre. Então, ali no meio a gente tem algumas coisas, alguns containers que são nossos, especificamente para build, mas no fim a gente gera os containers para a aplicação final. Então, por exemplo, tem o container com o Aston, para as pessoas utilizarem só, sobem ele, passam as regras certas para o container subir, e pronto, você tem uma interface gráfica rodando na sua placa. Dúvidas? Alguma coisa? Disponibilizo? Safe. Bem, como a gente disponibiliza containers baseados em Debian, certamente a gente precisa fazer um pouco de empacotamento, seja para reempacotar coisas, ou fazer empacotamento de aplicações que a gente usa lá na Toradex. Então, a gente faz também alguns pacotes específicos para o nosso hardware. A gente faz os chips baseados nos SOCs, na parte de processamento, de algumas empresas como, por exemplo, NXP, Texas Instruments, ou alguma outra. Por enquanto, só essas duas. E esses caras, por motivos variados e etc., eles normalmente não lançam esses produtos com suporte no upstream totalmente finalizado. Então, algumas coisas, eles têm forks, algumas coisas, eles têm forks de projeto, algumas coisas, eles têm um kernel customizado que eles fazem. E a gente precisa dar suporte para as pessoas poderem ter aceleração por hardware, por exemplo, da GPU nos nossos containers. Até porque é um dos motivos de você ter uma GPU lá, é para você poder usá-la. Então, como esses caras fazem esses forks, a gente precisa também fazer a parte de empacotamento desses caras. Então, normalmente eles realizam várias alterações no upstream, algumas, talvez a maioria não tão boas assim, não sendo boas práticas e etc., mas o importante é que eles querem lançar rápido, lançar logo, e falar para todo mundo, ó, minha GPU tem tantos teraflops de poder de processamento e etc. Então, a gente precisa empacotar esses caras. Por exemplo, a gente empacota uma versão do Weston próprio para funcionar com os processadores da NXP. Então, a gente faz muitas coisas relacionadas com Debian. Então, por exemplo, na nossa parte de empacotamento, a gente usa o Salsa CI. Na verdade, a gente roda o Salsa CI nos nossos servidores, mas a gente usa as definições do projeto do Salsa CI que vem do Debian. E a gente até usa algumas coisas que não estão ativadas por padrão no Debian. Então, por exemplo, a gente build os pacotes no Salsa CI para a arquitetura ARM mesmo. A gente... Porque no Debian a gente só builda por padrão AMD 64 bits, e se você quiser ir 38.5, eu acho que hoje em dia já é padrão. Mas lá a gente usa, a gente build também para ARM os pacotes. E algumas vezes aconteceu de eu encontrar algum bugzinho, algum problema, eu reportei lá para o upstream e a gente resolveu isso. Aliás, valeu, Santiago, se algum dia você ver isso. Além disso, eu acabo, né? Eu, mas quando eu falo eu, imaginem o nosso grupo. Então, é eu, o Leon e, às vezes, algumas outras pessoas da Toradex. A gente acaba usando as outras ferramentas do Debian também. Por exemplo, o Sbuild, que é a nossa ferramenta de construção de pacotes. E a gente acaba encontrando problemas. A gente acaba encontrando bugs e, pelo menos aí eu posso falar por mim. Eu sempre reporto para o Debian. Eu reporto, abro um bug lá no BTS e falo, ó, isso aqui talvez seja um bug. Se tudo der certo, eu mando um patch para corrigir, né? Mas como eu não falo Perl, então, às vezes, eu só reporto o bug. Além disso, a gente usa o git build package para fazer toda a administração na parte relacionada ao git dos nossos pacotes. Então, importar a nova versão do upstream, fazer mesmo o controle de versão de código. A gente usa o GBP. E, óbvio que o LinkedIn que é essencial para falar, mano, vocês estão fazendo alguma caca nesse empacotamento, cara. Fica esperto. O LinkedIn fala isso para a gente e a gente corrige. Além disso, como eu falei, a gente também tem uma... A gente faz os testes em hardware usando o Lava, que é um software que veio da Linaro específico para possibilitar que você realize software, realize testes em hardware mesmo específico. Então, a gente tem o que a gente chama de uma fazenda de testes lá na Suíça, que a gente tem todas as plaquinhas e todo dia elas ficam rodando testes. Normalmente, isso é mais importante, ou pelo menos era mais importante para a parte de kernel, né? De teste do kernel que a gente faz. Então, a gente já identificou muito bug e mandou as correções para o Linux. Só que, hoje em dia, também a gente testa os nossos containers e etc. Então, a gente consegue identificar bugs, às vezes, que acontecem no Debian. A gente pega nesses testes e sempre que a gente acha alguma coisa que é do Debian, a gente reporta. A gente não usa do Lava do Debian. A gente tem um Lava no Debian? Sério mesmo? Caramba! Não sabia disso. Não, é... Caramba, a gente tem Lava no Debian. Quem que mantém? Da hora. Vou mandar um e-mail depois. Não, mas é uma... É uma farm que a gente fala que fica lá na Toradex, na sede, na Suíça, e fica rodando os testes toda noite. Então, não é aberto essa parte. E alguns dos pacotes que a gente ou reempacota ou empacota... Então, a gente tá falando aqui, nós, essa parte mais específica, para quem já conhece essas coisas. Desculpa, gente. Mas, parte libDRM, para lidar com as chamadas de aceleração por hardware. A parte de stack gráfica. G-Streamer. OpenCV, para análise de imagens e tal. TensorFlow, para a inteligência artificial e tal, etc. O Aston, que é tipo uma interface gráfica. Se alguém ouvir eu falar isso e vai querer me matar, mas não é só uma interface gráfica... Deixo. Chromium, que é o navegador, etc. A gente faz para... A gente reempacota ele para usar a aceleração por hardware, se as pessoas quiserem, nossas plaquinhas. Então, basicamente, o que a gente provê são esses pacotes Debian para funcionar com esses forks dos vendors que são NXP, ARM e Vivante, que é o pessoal da GPU. Essa é a parte de empacotamento que a gente faz no Foradex. Só que assim... Se a gente faz empacotamento, a gente também precisa manter um feed de pacotes. Para as pessoas conseguirem usar esses pacotes. Nós mesmos usarmos esses pacotes nos containers. E a gente faz isso com o Apply. A gente faz isso usando o GitLab e os scripts. Para que isso esteja disponível para as pessoas. O feed do Debian é que elas podem adicionar. E se quiserem usar os nossos pacotes. Como é disponível, também outras pessoas podem usar os nossos pacotes. Se eles quiserem a seleção por GPU em alguma plaquinha da NXP, por exemplo, que esteja rodando Debian. Sim, sim. Esse conceito de feed é um conceito que veio do Debian. Porque nós construímos os pacotes e você, quando vai instalar o seu sistema, quer pegar esses pacotes. Então, não é uma coisa muito simples de lidar. Porque você precisa garantir várias coisas. Por exemplo, será que eu estou pegando o pacote do feed do Debian mesmo? Será que não é alguém que está aqui, sei lá, subiu um servidorzinho e está brincando comigo para eu instalar um pacote errado? Então, assim, tem várias coisas que esse feed de pacotes precisa prover. Uma delas é a gente ter certeza da autenticidade daquele pacote que foi alguém do Debian que fez. Então, tem um esquema bem legal, por exemplo, porque você está vendo que tem uma chave. Então, você consegue checar com a chave se aquele pacote é nosso mesmo, etc. Essa chave está aí, mas normalmente a gente importa os nossos containers e aí ele consegue checar se realmente aquele pacote está vindo da Toradex ou não. Mas é a mesma coisa no Debian. No Debian, quando você instala, tem um pacote que tem as chaves públicas do time de release que faz a assinatura do feed. Então, dá para você ter certeza quando você baixa um pacote que ele veio do Debian. Então, como a gente mantém no Debian várias distros, né? Tem o estável atual, tem o antigo, o old stable, a antiga versão estável, tem o teste, tem o once stable. A gente precisa de algum jeito para gerenciar essas coisas e disponibilizar esses pacotes para as pessoas. Então, quem faz isso é o nosso feed que a gente chama. Mais alguma dúvida? Estou esquecendo de repetir as perguntas, foi mal galera da transição. Bem, além de manter o feed de pacotes, a gente também usa o Debian dos nossos servidores. Então, esse é um dos servidores que a gente tem para fazer build das coisas. Esse especificamente mantido pelo RD, ou seja, pelo Leon e talvez do Stefano. pelo Leon. E está rodando o Debian. Não só os nossos servidores, mas também os nossos notebooks. Pelo menos, não de todo mundo, mas todos os meus, com certeza, e de várias outras pessoas. A gente está rodando o Debian. O Debian 12 é num Macbook, então é um Debian rodando em ARM. Só que aconteceu uma coisa bastante interessante. Antes de eu entrar lá na Toradex, duas pessoas usavam Debian. E depois que eu entrei e tal, fui conversando com o pessoal. Não sei, o pessoal viu, gostou, falou, caralho mano. Ops, palavrão, foi mal. De novo. Então, agora a gente já tem 10 usuários de Debian lá na Toradex. O que isso quer dizer? Que eu virei suporte técnico de 10 pessoas hoje em dia. Essa é a moral da história. Bem, isso era um pouco do que eu queria falar de como a gente usa o Debian lá na Toradex. Por que a gente usa o Debian e por que a gente está aqui também. Agora vai ser um momento para vocês fazerem perguntas aleatórias ou não. E depois disso eu posso mostrar as plaquinhas que eu trouxe aqui para vocês. Perguntas? Oi? Ah, pergunta do microfone, né, agora. Eu acho que a gente não está gravando quem está fazendo a pergunta, mas é isso. Sai na gravação, sai. Só não vai aparecer sua cara. Obrigado pela apresentação aí, Charles. Eu queria saber como é que vocês lidam aqui com atualizações de segurança. Então, no nível de SEO de vocês, vocês dizem que vocês constroem com o Yocto. Então, vocês proveem essa atualização contra os usuários. E também no nível de aplicação. Então, teve alguma CV no pacote X? Vocês pedem para os seus usuários reconstruírem todas as imagens deles? Vocês notificam eles sobre essas coisas? Ou fica por conta deles? Tá. Sobre o Yocto, eu tenho certeza que a gente faz builds regulares de Yocto. Então, principalmente a cada três meses a gente lança uma versão nova do sistema com as correções de segurança que vieram dos outros projetos que a gente usa. Então, no Kern ou em outras aplicações, etc. A gente puxa essas coisas pelo Yocto. Às vezes, até por outras pessoas que tiveram esse trabalho no Yocto, a gente recebe meio que de graça. Então, tem o pessoal do OpenBedded, que é a base do Yocto, assim. E de outras aplicações também. Até onde eu sei, esses vendors que mantêm coisas forqueadas, eles não fazem um bom trabalho nisso. Então, esse é um problema. Alguma adenda sobre essa parte de Yocto? Então, vamos lá. Vai tentar buscar o meumetro da ajuda. Não tivemos algum problema. Vai bourrar anotação. Gostou, né? O Leandro avisou que esse microfone não está saindo na gravação, então a pergunta foi... Você veio à toa. Faz bem caminhar, pô. A pergunta foi sobre como a gente lida com CVS e tal. Na parte de containers, a gente sempre rebuilda contra toda a point release do Debian, e a gente rebuilda todos os nossos pacotes, e a gente faz a release avisando os clientes. Ó, tem a nova versão dos nossos pacotes e tal. Seria legal se você atualizasse e rebuildasse seus containers. Se eles fazem isso ou não, aí é um problema já mais deles, assim. Mas a gente tem a prova de conceito lá do monitoramento de CVS e tal também implementado. Ah, não sei se eu cheguei a falar, mas toda aquela... a gente tem a pipeline de construção de containers, tudo isso fica público no nosso GitHub. Então também se alguém quiser contribuir, se alguém ver que a gente está fazendo alguma caca muito grande, pode submeter uma merge request lá. Os nossos pacotes também a gente está migrando todos para o GitHub. Acho que era isso. Temos perguntas? Uma pergunta aqui, não sei se está saindo som. Não, mas pode fazer, eu repito. Tá. Tá, tá. É uma outra... Cara, eu não sei exatamente as diferenças específicas deles, mas são dois softwares próprios para você criar um feed e fazer esse gerenciamento de feed. O Debian usa o específico dele, que se eu não me engano é o DAC. Só que é uma ferramenta mais complexa, etc. Eu acho que o DAC não permite snapshot. Então, por exemplo, no Debian as coisas estão... Os pacotes entram no OneStable, migram para o teste e depois em algum momento isso vira o Stable. Só que no OneStable pode os pacotes irem entrando, uma versão nova e sobrescreve a antiga no DAC. O DAC não suporta snapshot. O Apptly, que é o que a gente está usando lá no Toradex, ele suporta snapshot. E ele tem algumas outras coisas. Mas eu acho que o Happy Repro lá, ele também possibilita snapshot. Tenho certeza. Mas eu não sei as diferenças específicas deles. A pergunta era sobre a ferramenta que a gente usa para gerenciar o nosso feed e construir o nosso feed de pacotes. Rep Repro ou Re Repro? Rep Repro. O Apptly é a versão mais nova. A pergunta foi sobre como a gente desenvolve, como a gente faz desenvolvimento nessas placas, nos nossos módulos em casa, etc. ou no escritório. Não necessariamente. Mesmo quando a gente está lá na Toradex, desenvolvendo as coisas, a gente não trata exatamente ele como um desktop. Até poderia, mas a gente não faz isso. A maior parte das coisas que a gente faz é usando o SSH e testando as coisas, ou a porta serial e fazendo testes. A gente também usa display e tal, mas a maior parte do desenvolvimento é por SSH, serial. Verificar que tem saída no display, se está tudo funcionando. Mas a gente não usa ele como um desktop para fazer as coisas. Alguém usa, você usa? Não, a gente deixa mais normalmente ela do lado e a gente está no notebook e acessa ela por SSH e faz as coisas. Mais alguma pergunta? Beleza gente, então obrigado por participarem e tal. Eu não sei se tem meu contato aqui. Não tem, tem a doutora Dex. Mas por enquanto é isso e depois vocês podem colar aqui se quiserem ver as plaquinhas. Aplausos. 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 Aplausos.